Bom dia a todos, a todas. Estão terminando aí o Coffee Break. Prazer tê-los aqui na Abras 23. Estou muito feliz. Quero agradecer aqui ao presidente João Galassi, aos meus colegas Márcio Milam, Rodrigo Segurado, Celso Furtado. E quero dizer também, agradecer as empresas aqui presentes conosco, as 300 maiores empresas de todo o Brasil, nossos amigos das estaduais, os presidentes das estaduais, toda a comitiva que lhes trouxeram com seus associados. Então, agradeço aqui de coração a participação de vocês aqui na Abras 23. Pra quem não me conhece, né? Então, eu sou a Thais Anselmo, sou vice-presidente de Serviços Associados. Lá na Abras, eu faço toda a parte do relacionamento com as estaduais, com os associados, prestando esses serviços. Levamos à Escola Nacional de Supermercados. Já há décadas faz um trabalho incrível. As alianças e parcerias, que a Nilson, que o Roberto está comigo. Toda a parte também de comunicação interna. A gente trabalha com os colaboradores. Então, esse é o meu papel lá na Abras e, entre outros, aqui com os meus pares. Mas hoje, eu acho que colocar aqui... Isso, ali. Vamos falar um pouquinho aqui, né, Roberto? Roberto, vocês já conhecem, né? Já estava aqui no palco com a gente. Por favor. Bom dia, pessoal. Não é que me esteja arrepentindo de ir no México. Eu vou, mas vou ficar aqui com a Thais até o final do evento. Ele está com saudade, já voltou. Já estou com saudades. Nós vamos falar um pouquinho da nossa aliança estratégica, que nós iniciamos no ano passado, né? Que é através do CAD. Então, a Nilson tem um papel aqui muito importante com a Abras, que a nossa missão, juntos, é contribuir para o sucesso do relacionamento entre a indústria e o varejo. Então, é ser uma linguagem comum, assertividade, facilidade e com, obviamente, dados seguros. Então, quando vocês entram na nossa parceria, a Nilson já tem todos os dados de vocês. Aliás, a Nilson tem mais de 500 varejistas com ela. Então, esses dados, vocês assinam com quem vocês querem compartilhar. Então, qual é a indústria que vocês vão compartilhar isso de forma segura. E esse é o papel que a gente fez, de uma forma segura e controlada também. Gerando também recursos para todos os associados. E esse é um trabalho exemplar que o Roberto faz. E já vou falar que eu vou sentir saudades. Mas vamos fazer agora com o Domênico e com todos os varejistas. E você quer comentar um pouquinho? Porque acho que é importante a gente colocar aqui quem já está participando conosco. Bom, pessoal, eu acho que o reforço importante, a gente entende que o varejo e a indústria têm que estar juntos. E já estão juntos de um jeito cada vez mais perto, mais colaborativo. Hoje à noite, à tarde, vai se falar de essa mudança de joint business plan, joint value creation. E não tem como trabalhar juntos sem compartilhar informação. Mas tem que compartilhar informação segura, controlada e desde um ponto de vista com um parceiro independente. Que não tenha um bies. E esse parceiro é a Abras e a Nielsen. A gente tem 100 anos cuidando dos dados dos varejistas. Fazendo o nosso trabalho de cuidado das informações. Então, é a garantia. A gente já tem alguns varejistas muito relevantes. Mas queremos ter todo o varejo que este disposto, este aberto, este a vontade de compartilhar informações com a indústria. Procurem a gente, falem com a gente. A gente vai fazer a ponte. É um processo simples. Não precisa nenhum desenvolvimento. É ter a vontade. E a gente vai ter o cuidado de cuidar a informação de vocês e de garantir essa linguagem comum junto com a Abras. Exatamente. Agradeço aqui. E eu vou continuar aqui com o Roberto no palco. Porque o ano passado, aqui nesse mesmo palco, a gente lançou a Semana Técnica Internacional da Abras. E o nosso destino foi... Nós realizamos em maio nosso destino na Espanha. Aliás, cidade do Roberto. Que ele se sentiu ali muito familiarizado. Foi muito bacana. E eu quero agradecer as empresas que estiveram conosco nessa viagem. O Grupo Mofato. Ederson Mofato está aqui conosco. A Plurix. Hoje, o CEO é o Jorge Faisal. Casa Avenida. Kiko Binato. Mercadinho São Luís. O nosso Severino Neto, que é do Conselho também da Abras. O Tenda Atacado. O Samarra, que daqui a pouco também vai estar conosco. Então, todos esses players participaram da viagem. E lá na viagem, aliás, foi uma experiência incrível. Nós fomos recebidos pela Carolina Roth. Que ela é a herdeira, filha. Filha e também presidente do Conselho. Então, ela abriu as portas do Mercadona para o nosso time. Fez uma apresentação incomparável. Abriu o modelo de negócio. Eu acho que foi uma oportunidade exclusiva para quem aproveitou essa viagem. E todo o time dela, Sofia, Lorena, Alex, são os especialistas que trabalham lá com marcas próprias. Inclusive, a Sofia, ela é de Portugal. E ela foi exclusivamente para ajudar também na parte da tradução. para vocês verem o cuidado e o carinho que eles nos receberam lá, de uma forma muito transparente. O Centro de Inovação do Mercadona, todo foi explorado pelos nossos varejistas. E eu queria passar agora para vocês um trechinho de como foi, antes de fazer os comentários aqui. O Centro de Inovação do Mercadona, o Centro de Inovação do Mercadona, o Centro de Inovação do Mercadona,